Agora eu vou fazer um supino aqui no Smith, controlado, com pico de contração em cima, controlando a descida, a subida e pico. Sair daqui, crucifixo reto, bombando. Mãe de escas, a cura em me. Distant tears, immortal life, burning deep into the night, and I'm oh, so tired of this place. No momento algum deixa o peitoral relaxado. Mãe de escas, a cura em me. Into the night I follow, light of harmony. Leaving me dead, hollow, if I once believe. Oh, oh oh oh. Mythos! Oh, oh oh. Oh, oh oh. Oh, oh oh. Oh, oh oh. O que é isso que eu vou dizer? Eu acho que eu vou dizer mais Eu acho que eu vou dizer mais Eu acho que eu vou dizer mais